Para você que gosta de furar o isolamento social, vem aí a melhor festa da região, festa covid-dezenove, a festa final. Venha perder a respiração e morrer na farra. E atenção, não será permitido o uso de máscara, já que você é o fodão. Venha receber o vírus nesta noite e levar para tua casa com os DJs UTI, DJ respirador e DJ arritmia. Sábado, à meia-noite, no cemitério da saudade, esquina da pavirada. Ingressos à venda na funerária do pé junto. Após o baile, você poderá se encontrar com Michael Jackson, Fred Mercury ou então Elvis Presley. Você escolhe o caminho, não perca. Festa covid-dezenove, a festa final.